Trezentas famílias que ocuparam um terreno de propriedade particular vizinho ao farol de Mãe Luísa, um dos cartões postais de Natal, mantém a invasão apesar da determinação à polícia militar para que adote as medidas necessárias à retirada dos invasores na zona de proteção ambiental 10. A ocupação ocorreu no dia 5 deste mês. Em meio a uma paisagem de encher os olhos, uma realidade contrasta ao natural. Seiscentas pessoas ocupam em barracos uma propriedade privada. É uma situação, como todos estão vendo, precária. É uma situação improvisada, onde nós estamos buscando a moradia digna para essas famílias. Uma coisa importante dizer, elas estão saindo do aluguel. Então, isso mesmo morando em uma situação precária, mas não estão pagando o aluguel que em média pagavam 300, 400 reais aqui no bairro. Há 13 dias, aproximadamente 385 famílias ocuparam esse terreno aqui em Mãe Luísa. O espaço é uma zona de proteção ambiental onde eles jamais poderiam ocupar. O desemprego gerou a essas pessoas uma crise, onde levou a elas procurar um espaço para poder se abrigarem e sobreviver. Francisca mora nesse barraco com quatro pessoas. Ela está desempregada e não tem para onde ir. Estamos tomando terreno de ninguém, a gente está ocupando, porque dentro da hora que ele der as casas para as pessoas, esse terreno é desocupado, volta para a mão dos donos. A gente está só mesmo tendo uma garantia de uma casa, para que a gente consiga uma casa, né? Porque, pelo amor de Deus, como é que está as coisas hoje em dia, pegar de tudo, dormir debaixo de um viaduto, só se for. Essa realidade não é só dela. A Auricléia vive nesse barraco com mais cinco pessoas. Ocupar um espaço que está há 20 anos desocupado só dá para pessoas que fazem o que não prestam, hoje em dia não. Aqui, quando chegaram, teve, mas hoje em dia não tem mais. Você pode passar de rua em rua e você não encontra ninguém fazendo o que dizem, porque dizem que aqui tem vagabundos, mas não tem. Aqui tem pessoas dignas, tem pai, tem mãe, tem criança, tem idoso, tem pessoas que precisam. Mas o que levou essas pessoas a morarem nesses barracos? Eu tenho meu filho, paga aluguel, tem dois filhos, a mulher dele trabalha em casa de família e aluguel está caro, ele paga 300 reais de aluguel, não tem condições, não tem condições para nada. Nem a criança tem dia que não tem nem o que comer em casa, porque, se não é que está as coisas, né? Pagar aluguel fica faltando já para a criança. Estamos brigando e vamos lutar para que o poder público, o estadual, o municipal, junto com o governo federal, garanta a essas famílias a moradia digna. Então, em Natal nós temos 45 mil famílias em casa.